E terminou hoje o prazo para a formação das federações partidárias. Ao todo, sete partidos se uniram em três federações diferentes. O repórter Igor Damasceno preparou uma reportagem que explica como essas federações vão funcionar. Criadas durante a reforma eleitoral em setembro do ano passado, as federações são uma nova forma de os partidos atuarem juntos. Na prática, legendas que têm propostas e ideologias semelhantes uniram forças. Essa junção é chamada de federação partidária. E os partidos que queriam se unir com os demais precisavam de autorização do Tribunal Superior Eleitoral. O prazo se encerrou hoje às 17 horas no horário de Brasília. Três federações foram formadas. PT, PCdoB e PV formaram a Federação Brasil da Esperança, que conta com 68 deputados federais na Câmara. Quem comanda essa aliança é Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores. Os três vão apoiar Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. A Federação PSOL Rede, formada pelo Partido Solidariedade e também Rede Sustentabilidade, conta com 10 parlamentares na Câmara dos Deputados e é presidida por Guilherme Boulos. Essa aliança também apoia Lula na disputa pela presidência da República. Já a Federação PSDB Cidadania tem como presidente Bruno Araújo e ainda não escolheu um nome para apoiar nas eleições deste ano. As legendas que se uniram vão atuar como se fossem um partido único. Este cientista político explica os próximos passos. Quando a gente fala da união dos partidos políticos, isso é uma união completa. Ou seja, durante o processo eleitoral e até pelos próximos quatro anos, a Federação será tratada como um único partido político. Ou seja, apesar dos partidos manterem a sua independência, a contagem de tempos, recursos, terão que ser trabalhados em conjunto dentro da Federação. Por isso que é a união muito forte entre os partidos políticos nesses próximos anos. A Federação Partidária se diferencia das antigas coligações, abolidas em 2017. Enquanto a coligação é uma junção apenas durante as eleições, a Federação deve durar pelo menos quatro anos. Ela também é válida para as eleições municipais de 2024. É possível a separação, mas apenas se houver essa separação. Um partido que sair da Federação, ele, por exemplo, não poderá fazer jus ao uso do fundo eleitoral ou até do fundo partidário. Ou seja, prejuízos econômicos para o partido e outras sanções menores que podem ocorrer.